E tem Copervidro, diretinho da fábrica pra você. A Copervidro tem o box que você tá procurando, área de serviço, né? Tem a divisória também. Tá na hora certa de trocar o box. Hora certíssima. Pensou em vidro temperado 8 e 10 milímetros? Vem que Copervidro tem pra te oferecer com garantia também, né, Newton? Garantia total de 5 anos. Tanto na ferragem, como no vidro. Tanto no alumínio, quanto no vidro. Tá certo. Vamos passar preço? Vamos falar desse box de canto 80 por 80 por 1,90 de altura a quanto? Esse é um exemplo, tá? Essa medida é um exemplo. A partir de 304 reais, pedidos em 4 cheques iguais de 76 reais. Ah, e agora eles estão fazendo em 4 vezes pra você. É só ligar, eles vão até a sua casa, vão tirar as medidas, fazer o orçamento bonitinho pra você. Esse daí que você tá conferindo, na medida de 1 por 1,90, a partir de quanto? 190 reais. É super barato. Pedidos em 4 cheques iguais de 47 reais. 4 de 47. Aonde que você encontra Copervidro? Meu Deus do céu. Tenho pertinho de você, tenho certeza. Eles têm estande em Santa Castilha, Pegue Faça, Telha Norte, Mundo Novo, H. Soares. Fora isso, tem também as lojas da Copervidro espalhadas por São Paulo. São 35 endereços. São Paulo, interior e litoral. Baixão do Santista, tudo, né? É tranquilo pra você. A gente vai passar o número do telefone e você vai ligar e o atendimento personalizado vai até a sua casa, vai fazer o orçamento, vai te explicar bonitinho e você vai fechar. Aquele negócio vai ficar com o box bonito aí no seu banheiro. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 17h. A ligação gratuita que você vai ligar e o Tom vem pra cá e fala pro pessoal que tá em casa. Olha lá, bem no olho dele e fala. 0800 130363. Olha, não se esqueça, é Copervidro. A fábrica do box. Vem. Vem.